E aí, Fibão? Você não tá muito bem, não? Ué, o que aconteceu, filho? Por que você não tá bem? Por que você não tá bem? Ué, Mike? Mike? Você tá vendo essas imagens aqui? O que você tem a dizer sobre essas imagens aí? Você acha bonito sua aparência? Eu não tô suando aparência, pô. Você tá puto, filho? Você sabe que eu sou sensível com essas coisas e você fez todo um corredor pra me soar. Eu não quero mais pegar essa porra, não. No Mike. Bom, galera, então até a próxima live. E é isso, né? Foi bom. Tchau. Você é maluco, filho? Você é maluco, filho?